Na matemática, quando a gente faz composição de função, então f bolinha g, a gente lê assim, aplique f após g. Isso é equivalente, então se eu colocar os parênteses aqui, isso é equivalente a fazer isso daqui, f de g de x. E no rasgo a gente tem esse operador, então esse operador tem a seguinte assinatura, dada uma função de b para c e uma função de a para b, me devolvo uma função de a para c. E a implementação dele é simplesmente a mesma da matemática. Então eu pego meu valor x, então aqui é uma função que pega um valor x, que é do tipo a, aplica g em x, que vai me retornar um b, e aplica f no resultado, que vai me gerar um c. Lembrando que a composição de funções é associativa, então eu tenho aqui, f composto com g composto com h é igual a f composto com a composição de g com h, então isso tem que ser igual, e tem a identidade, a função de identidade que retorna o próprio valor, que serve como um elemento neutro para a composição. Isso é interessante porque em alguns casos a gente pode criar uma função que pode ser extremamente simplificada com o uso da composição. Por exemplo, vamos considerar a função fn de x, que vai fazer isso aqui, ceiling de negate de tangente de cosseno de máximo de 50 com x. Olha a quantidade de parênteses que a gente tem aqui. E, implementando isso, utilizando o nosso operador de composição, eu tenho que f de n de x é ceiling aplicado após negate, após tangente, após cosseno, após máximo de 50 com alguma coisa, de x. E não só isso, mas eu também posso eliminar o meu x, porque ele aparece dos dois lados, sendo que no lado direito é o último elemento. Então, no final eu tenho essa função aqui, f de n é, aí eu leio exatamente como eu falei, ceiling após negate, após tangente, após cosseno, após max de 50. Então, para exemplificar, retornando aquele exemplo do uso do pipe, eu vou implementar aqui rapidamente, soma dos quadrados ímpais. Aqui a gente tinha uma primeira implementação usando parênteses. filter hotmap ao quadrado de uma lista infinita. Então, a gente tem essa primeira implementação cheia de parênteses. Vamos colocar uma implementação usando pipe, que poderia ser assim, sum, take while, menor que mil, 10 mil, filter hotmap ao quadrado. Então, eu tenho essa versão aqui. E eu também tenho uma versão em que eu posso usar a composição de função, né? sum take while, menor que 10 mil, filter hot, map ao quadrado, pipe 1, list infinita. E, como último exemplo, eu posso gerar essa outra implementação usando let e in, né? Então, eu posso falar, olha, vamos chamar de quadrados dos ímpares como filter odd, filter odd, com map ao quadrado, da minha lista infinita. Pillow limit, que vai aplicar o take while, né? Take while menor que 10 mil odd squares, e in, né? Dizendo assim, olha, então, dado o odd square e dado a definição de below limit, eu vou retornar a soma do below limit. Então, eu tenho essas três, quatro versões, né? Da mesma função, de formas diferentes. A legibilidade também é diferente. A escolha de como você vai, de qual deles você vai utilizar, depende muito do bom senso, né? Eu, particularmente, já descartaria de cara essa primeira versão. Para esse caso, em que eu tenho uma sequência muito bem definida e longa, eu consideraria essa daqui com pipe, que é muito mais, é visualmente mais fácil de ler. em segundo lugar, talvez essa aqui com latim, e em terceiro, essa com composição. Mas, em muitos casos, principalmente quando a gente está passando uma composição de função para uma função de alta ordem, como map, como filter, a composição pode ser mais interessante, né? Então, eu poderia ter algo do tipo, por exemplo, eu quero aplicar uma operação de duas vezes mais um, né? Em cada elemento da lista. Então, eu posso fazer desse jeito aqui e eu não preciso criar uma função nova só para isso. Então, eu poderia fazer desse jeito, olha, eu leio, aplique mais um após aplicar o dobro, né? E pronto. E aí, eu tenho a solução. Eu tenho a solução. E aí,